Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Gameplay Pauper Físico aqui no canal. Hoje eu tô trazendo um deck especialíssimo e um retornante muito interessante. E os convidados da partida de hoje é o nosso querido Vitinho, que está jogando do lado esquerdo, e Noc, que está jogando do lado direito. Então, sem mais delongas, bora pras deck tags! E o primeiro deck de hoje é o Turbo Head. Esse deck utiliza as fast manas disponíveis hoje pro vermelho no Pauper, como o Rite of Flame e o Namesticker Goblin, pra conseguir gerar muita mana logo nos primeiros turnos do jogo, e aí jogar uma carta que acaba ganhando através de um efeito de bola de neve. Um efeito aí de dianteira, um efeito de monarca que vai te gerando valor ao longo do tempo. O deck tem um outro lado possivelmente agressivo, usando o combo de Cool Daughter Rebirth com Bushwacker Goblin, que funciona muito bem com esses decks que conseguem adicionar bastante mana, pra ser uma espécie de finisher rápido explosivo, que consegue causar muito dano em um turno só, do nada. E o segundo deck de hoje é o White Winnie, ou também o Mono White Bully, né? Que é uma versão branca, só branca, do que a gente já teve do Boros Bully, né? Do Boros Monarca. Desses decks mais ou menos mid-range de valor, que utilizam a cor branca, no caso esse aqui só utiliza a cor branca, e é um deck muito interessante, sempre uma grande ameaça no formato. Não tá vendo muitos resultados no momento, mas continua sendo uma grande ameaça sempre, principalmente pelas cartas de flashback que esse deck tem acesso, como Battle Screech e Prismatic Strands. Então se você estiver interessado, clica no card, dá uma olhada na deck tech antiga e bora pra gameplay. Jogo 1, pessoal, vamos lá. A gente tá vendo aqui antes, né, do começo da partida, o Mono Red, porque ele usa o nome Sticker Goblin, ele tem que fazer o saque aí das três cartas de Sticker que ele vai utilizar na partida, né? Então a gente já viu as três que ele selecionou. Se você estiver interessado em saber como funciona a mecânica dos Stickers, pode dar uma olhada lá no meu Instagram e no meu TikTok, que tem um vídeo explicando isso. Muito bem, o Turbo Red começou então com Sandstone Needle, né, o terreno que adiciona duas manas e tem marcador de carga, e logo o White Winnis jogou e fez mana trabem. Estamos vendo o Turbo Red fazendo Lotus Petal, já tem acesso a três manas no turno 2. Sacrificou pra vermelho, adicionou duas com Sandstone. Riot in Flame, então ele tá chegando a quatro manas. E a Trailblazer Torch dando a dianteira pro jogador de Turbo Red. Perfeito, já buscou a montanha, vai ter acesso a mais uma mana. A questão de você, né, assumir a dianteira sem uma criatura, você não consegue bloquear o Trabem, né, que aí vai roubar a dianteira rapidamente. Nossa, mas o Turbo Red tinha o Coldwater Rebirth e conseguiu fazer as três fichas de Goblin. E agora tem como bloquear à vontade esse Trabem e manter a dianteira por bastante tempo. E ainda faz uma Lotus Petal. E por isso que a gente vê que o Turbo Red é um deck turbo. Vocês veem que ele fez tudo no turno 2, né, conseguiu fazer a Trailblazer Torch, conseguiu fazer as três fichas de Goblin. Mas, claro, ficou sem muitas cartas na mão, que já é uma situação muito delicada pro Turbo Red também. Se tiver alguma reviravolta, pode ser complicado pro Turbo Red conseguir alcançar o White Winnie. Muito bem, o White Winnie tá fazendo o Rafines Informant, descartando o Battlescrete no Conaive, que é muito interessante, né, porque pode ser uma forma de você conseguir roubar essa dianteira fazendo essas fichas de pássaro. Eu não sei se eu teria feito esse ataque que o jogador de White Winnie fez, né. Acho que, de repente, eu teria pensado em não fazer essa troca aqui, né, uma ficha de Goblin por um Trabin, eu acho que não vale muito a pena. Muito bem, nós vemos, então, o Turbo Red andando pra sala de botar dois marcadores, botou numa ficha, temos agora uma ficha de Goblin que está, no momento, 3-3. E aproveita pra dar um raio, matando o Rafines Informant. Agora não tem nenhuma criatura pra contar as três brancas pro flashback do Battlescrete, complicando um pouco a situação do White Winnie. O Turbo Red ainda faz um Bushwacker e ataca, né, extremamente de maneira agressiva aí, dando, né, causando set de dano. E, assim, a situação do jogo tá muito tranquila pro Turbo Red, a gente consegue ver claramente. E ainda o White Winnie fazendo um terreno virado esse turno. Squadron Rock, ok, é um começo, uma criatura que pode roubar essa dianteira, ameaçar a dianteira aí no próximo turno. E ela também se substitui, né, se o Turbo Red tiver alguma resposta, tiver alguma remoção. É isso, né, não tem mais o que fazer porque não tem mais mana. E agora é vez de Noc. Beleza. Nós vemos a sala da dungeon que faz o oponente perder 5 de vida. Nesse turno, 3, 4, 5 de dano sendo ameaçados aí. Acho que... não sei se faz muito sentido pro White Winnie bloquear. Eu acho que eu pensaria em não bloquear pra tentar, né, usar o Prismatic Strength pra me manter vivo por mais algum tempo. E roubaria essa dianteira assim que possível com o Squadron Rock, porque dianteira mais Prismatic Strength, né, te manter em uma posição muito segura. De tá segurando o jogo ao longo do tempo, né. Ah, o Edilic Grange, perfeito. Então, o White Winnie fez o Squadron, fez uma Edilic agora fechando 4 e fez o segundo Squadron Rock. Passou e chorou, foi o que o Vitinho que tá jogando de White Winnie falou. Turbo Head chegando na sala do Draw, e na próxima nós vamos ver aí o Ultimate da dungeon. Possivelmente pode entrar até a criatura do Monarca, né, que seria a melhor criatura que o Turbo Head poderia ver nesse momento. Goblin Tomb Raider com a sua habilidade especial ali ativada, porque a gente tem um artefato, uma Lotus Petal na mesa. E tudo sendo atacado, acho que isso. O White Winnie tá pensando em fazer um bloco na 3-3, um bloco na 2-2, e tomar 2 de dano, chegando a 3 de vida. Situação delicada pro White Winnie. Agora é o Prismatic Strength mesmo, pra conseguir se manter vivo. E a gente ainda vai ver o Turbo Head achando aí, é, uma criatura, possivelmente achando uma criatura com o Ultimate da dungeon, né. Raphine's Informant, beleza, descartando uma Prismatic Strength. Então temos um começo aí, a possibilidade dele se manter vivo. E um Journey, perfeito, pra, né, exilar a criatura 3-3. É, eu acho que, de repente, se ele conseguisse, tivesse ficado numa situação, né, seria numa situação um pouco melhor se tivesse conseguido roubar ainda a dianteira, né, mas não conseguiu. Mas, um turno, ele garante que tá vivo. A não ser que o oponente tenha um raio, né, em resposta. Mas, imagino que sim, acho que ele vai ficar vivo sim, tô esperando isso. Nock procurou nas 10 cartas, não achou muita coisa. Tinha até um Bushwacker, que como ele entra no campo de batalha, não daria pra fazer o Kicker, né, não é um Cast. Mas, achou um Namesticker Goblin ali, que pode até adicionar mana, mas na manutenção não tem muito o que fazer. Mas, entra como uma criatura 5-5, o Rexproof, que sempre é muito interessante. Bom, o Turbo Head adicionando bastante mana, fazendo um Rite of Flame, sacrificou até a Lotus Petal. Eu acho que sobrou uma mana ali. Fez o Crimson Fleet. Engraçado que não atacou, né. A gente vê que não atacou, poderia ter atacado pra forçar a usar o Prismatic Strands, mas não atacou. Tá tentando achar um raio, quem sabe, né. Bom, o White Wind is fazendo, o Battle of the Crit, vai botar as duas fichas, provavelmente a gente vai ver também um Flashback, né. A gente até poderia ter mais um Flashback ali. E isso, vai deixar dois passarinhos na mesa. Importante esses dois passarinhos, pelo menos um tá em pé pra poder usar o Flashback do Prismatic. Mas eu acho que o plano do Turbo Head é justamente comprar um raio pra ir em resposta. Ou, também, né, tem o fato da Dungeon, de chegar ali na terceira etapa da Dungeon, fazer o Prant perder 5 de vida. Que aí não tem cor, pros Magic Strands eu não tenho o que fazer. Bom, o Turbo Head comprou. Sintetizador Experimental, tentando achar aquele raio que a gente comentou. Achou uma Great Furnace. Ok, o Land Drop do turno, mas meio desnecessário. Já tá estourando o Sintetizador, ele procurando o raio, né, fazendo esse cavar pra achar o raio. Mas não acha, acha um Goblin Tomb Raider, que é ok, uma criatura interessante até na situação. Mas continuam resolvendo essa situação do Prismatic Strands, né. Tá atacando só com Crimson Fleet. Aquilo que eu comentei, né, de importante botar essa pressão pra obrigar o White Weenie a fazer o Flashback do Prismatic. Pra, de repente, no próximo turno, né, não ficar nessa situação. A gente viu um bloco ali, bloqueou, mas depois a prevenção do Vermelho fez com que as criaturas não causassem dano. E o Crimson Fleet morreu. Bom, turno do White Weenie. Tá atacando com tudo, com as quatro criaturas. Deixa o oponente com quatro de vida. Rouba a dianteira. Rouba o Monarca. Vai poder buscar um terreno. Se tiver mais um Prismatic na mão do White Weenie, estamos vendo uma possibilidade de virada aí. Porque são mais dois turnos que o White Weenie vai ter de sobrevivência ali, se o Turbo Head não achar o raio, né. E, além disso, a gente sabe que o White Weenie também tem esses Pumps globais que podem ajudar bastante ele. E aí o White Weenie fazendo o Squadron Hawk, mais uma criatura com voar. Fim do turno, draw do Monarca. No próximo turno ainda, se tiver esse Prismatic Strands, a gente vai ver... A gente vai ver... A gente vai ver... Essas dois marcadores mais um mais um também, possivelmente influenciando o total aí do Letal. Agora tem que lembrar também que a ficha de Samurai, que a gente tá vendo ali, que é a ficha do canal, né, que o Turbo Head tá utilizando, é branca. Então ela não vai prevenir a questão do Prismatic. É importante fazer o bloco. Rafines fazendo o bloco ali, que a gente viu, né. Muito bem. E Prismatic pra vermelho. As criaturas brancas ali vão de base, né. Também é a criatura que o Squadron Hawk bloqueou. Mas o vermelho não consegue fazer nada esse turno. Segunda main, ok. Tá adicionando quatro mana e roubando o Monarca com mais um Crimson Fleet. Endstep vai dar o draw do Monarca. Mais uma chance de achar o raio que o Turbo Head precisa pra finalizar o jogo, né, em resposta ao Prismatic. Mas agora turno do White Winnis e a gente vê ele fazendo o Venture na Dungeon. Escolheu botar dois marcadores. Squadron Hawk agora tá 3-3. A gente pode ver 3, 4, 5, 6, 7 de dano. Se tiver o Pump de mais dois, mais dois pra todas as criaturas. Vai dar 17 no total. E esses dois marcadores fizeram toda a diferença se ele tiver essa carta. E ele tinha. E era isso. Nossa. 17 de dano. Um a mais do que o White Winnis precisava. E conseguiu virar essa partida quase impossível de ser virada. O White Winnis conseguiu. Conseguiu com muita dificuldade. Depois de o Turbo Head ter feito o turno 2 e o turno 3 super explosivo, o White Winnis conseguiu. Side boards. Muito bem. O Mono White tá tirando um Guardian of the Guild Pact por ser uma carta um pouco lenta. E 3 Militia Bugglers pelo mesmo motivo, né. Quando eles entram, já tá um pouco tarde demais com um deck tão explosivo quanto esse Big Head. E tirando dois Journey to Nowhere porque é uma remoção boa, mas tem opções de remoção melhor no side. Pra entrar, nós temos dois Downbringer Cleric, duas Sun Lens e dois Crimson Acolyte. Crimson Acolyte vai ser perfeito e a Sun Lens também entra como uma remoção pra diversas das criaturas que o Mono Head tem. Já o Mono Head tá tirando dois Kick in the Door, um Goblin Tomb Raider e um Bushwacker. Pra entrar, com dois Cano Nades, que vai ser muito bom pra limpar a mesa do Mono Head. Tem vários criaturas com dois de resistência. E dois Flames Lash, que vai matar quase tudo que o oponente tem. Oi, pessoal. Só antes da gente retornar pro gameplay, eu queria falar um pouco sobre um conteúdo especialíssimo que a gente tá preparando aí, graças ao Apoia-se do canal. Então, eu vou lançar o conteúdo aqui pra vocês verem e depois a gente conversa um pouco sobre como tá funcionando o Apoia-se. É, nessas situações também uma coisa que acaba acontecendo, né? Vamos supor que tivesse Delver, daí faria Delver e deixaria o Counterspell, né? Mas nesse caso dá pra fazer o Totscower, porque tu já sabe ali que no máximo tu vai fazer um Counterspell. Então tu já tem as duas manos do Counterspell, né? Então dá pra fazer o Totscower. E, assim, eu sei que, tipo assim, às vezes a pessoa pode pensar, né? Ah, mas se eu fizer um Totscower, milar uma Instantane, um Feitiço e comprar uma Tolerian Terror, vai ser muita sorte. Sim, mas, tipo, o jogo competitivo, ele demanda de quem estiver jogando que tu tome decisões que, tipo assim, se tu acertar, né? Meio que o jackpot, digamos assim, né? Tu vai ganhar o jogo. Então se tu fizer isso e achar uma Tolerian Terror, tu ganha o jogo meio que na hora, assim. Tu vai ficar numa situação muito confortável na partida. Então tu tem que tentar... Uma coisa que eu falo bastante é esticar a corda, né? Tu tem que, muitas vezes, esticar a corda, pensando num jogo competitivo, que muitas vezes vai ser recompensado. Então é importante. Esse conteúdo que vocês acabaram de assistir é a Masterclass Pauper, o novo conteúdo que a gente tá trazendo aqui pro canal. Que é uma gravação a partir do ponto de vista do jogador, que a gente consegue ver jogada a jogada que ele tá fazendo. E eu trago alguém pra assistir esse gameplay e discutir comigo quais são as melhores jogadas, quais são as jogadas que não foram corretas ali. E o que deveria... o jogador de Pauper deveria estar pensando em cada momento da partida. Isso é graças ao nosso Apoia-se. Então confere lá, a gente tá realmente conseguindo trazer conteúdos novos, interessantes, graças ao Apoia-se. Vamos ter uma live mensal aqui no canal, com sorteio de cartas. Então se você tá interessado em jogar Spell Table com a gente também, participe por lá. Se você tá interessado também e que a gente consiga trazer mais conteúdos parecidos com esse, mais ideias, testar formatos novos, o Apoia-se ajuda muito. Mas se você não consegue ajudar, mas você de alguma forma tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que já vai ajudar bastante a compartilhar esse vídeo. Beleza? Valeu, pessoal, e bora pra segunda parte do gameplay. Bom, gente, jogo 2. Novamente estamos vendo aquele processo de pegar as cartas do Sticker Board. As cartas reveladas são Pliable, Phyrexian e Unassuming. Beleza, a Turbo Head muligou a 6 e o Winnis também. A gente sabe que o Turbo Head é o tipo de deck que vai ter que muligar bastante, porque é um deck que, né, ele tá procurando ter um turno 1 explosivo, vai ter várias mãos ali que não vai achar esse turno 1 explosivo, então por isso é importante fazer, achar a mão certa, porque ele ganha justamente nessa diferença de Power Level. e a gente vê aí o Rite of Flame, Lotus Petal, duplo Rite of Flame, facilitando o Monarca de turno 1 sem Land na mesa. Agora, se o White Winni não achar uma remoção logo, a coisa vai ficar bem complicada pro jogador de White Winni, né? Turbo Head comprando uma adicional por turno com o Monarca, né? Ok, turno delo, bateu 5 já, deixar o oponente com 15. Seria uma opção até deixar a criatura sem bloquear pra ter um bloco pra não roubar esse Monarca ser roubado, até seria uma possibilidade, mas eu acho que o Turbo Head tá querendo fechar logo essa partida com esses 4 ataques do Comodoro, apostando numa mão mais lenta do White Winni, né? Um Down Ringer Cleric, ok, vai ganhar 2 de vida, mais uma do próprio, né, Lunarca veterano. E ainda consegue roubar o Monarca, que vai fazer bastante diferença nessa partida, né? Um draw a mais pro White Winni, quem sabe a remoção que ele pode encontrar. Ok, Turbo Head comprou. Está batendo, vamos ver se a gente vai ter um Champ Block. O Monarca vai ser roubado igual por conta do atropelar. E agora o Monarca está na mão do Turbo Head. Ok, vemos uma Pétala sendo castada, sendo sacrificada pra adicionar uma Vermelha. Sintetizador buscando uma Land, quem sabe? Ih, mas achou um Goblin Tomb Raider. Pelo menos tirou uma carta do topo pra ir atrás desse terreno que vai ser importante, né? Fazendo o Simian Spirit Guide para Vermelho pra castar. Perfeito, fez o Goblin Tomb Raider. Então tem um Bloque pro próximo turno. Apesar de que só vai conseguir bloquear uma criatura, né? O Lunarca vai acabar morrendo. Mas se o White Winni quiser, ele consegue roubar o Monarca de volta. Rafinha devolvendo. A Rafinha aqui é uma das cartas mais importantes do White Winni, né? Principalmente por conta dessas cartas de flashback. Como essa Prismatic que a gente acabou de ver entrando no cemitério. Que é muito importante pro plano de se manter vivo, roubar esse Monarca. Garantir que esse Monarca não vai ser roubado de volta. Então essa Rafinha veio assim, muito, muito forte nesse turno. Ok. O jogador de White Winni decidiu que ia fazer a troca com o Lunarca. Até porque o Lunarca tem a habilidade de Disturb e pode ser jogado de volta do cemitério. Garantiu um draw a mais com esse Monarca. E também com a possibilidade de fazer o flashback do Prismatic pra não deixar esse Monarca ser roubado de volta. Ok. O Komodoro atacou. E a gente tá vendo o flashback pra deixar o Turbo Head sem mana por mais um turno. O começo do jogo tava complicado pro White Winni, mas agora parece que tá um pouco mais tranquilo. E a má notícia pro Turbo Head é que perdeu o Crimson Fleet Komodoro, né? Que acabou tendo que forçar a situação pro Prismatic ser utilizado, mas perdeu uma das criaturas mais importantes que tinha na mesa, né? Eu acho que realmente não atacar seria complexo, porque precisava pressionar esse uso do Prismatic, mas mesmo assim é uma situação que eu não gostaria de estar. E a gente vê o White Winni fazendo o Battle Screech, fazendo o flashback do Battle Screech, e agora sem o atropelar fica bem mais complicado pro Turbo Head, né? E ainda... pelo menos achou o terreno. Pelo menos achou o terreno. Passou. Assim, por mais que a mão do Turbo Head estava excelente, explosiva pra caramba, é aquela coisa que eu falei no jogo 1, né? Funciona muito bem por um turno explosivo, mas no momento que o oponente se recupera, fica bem complicado pro Turbo Head conseguir também jogar o jogo normal, porque ele já gastou todos os recursos dele nessa explosividade, nessa fast mana, né? Bom, o White Winni fazendo o Tribing. Parece que já vai estourar a ficha. Não, Core Skyfisher. Acho que vai retornar o Trebb, hein? Vamos ver. Não, retornou a Idilic Grand. Perfeito, eu tinha esquecido da Idilic. Pode entrar, botar o marcador mais um, mais um e uma criatura. E tem essas criaturas com voar pra ir atacando, bicando o oponente, tirando o total de vida. Ok, atacando. Ok, perfeito. Foi a 14. Turno de Knock, End Step. Na verdade, não turno, né? End Step. A gente vê um raio no Core Skyfisher. O raio que Knock precisava no jogo passado, achou agora. Matou um Core Skyfisher, mas com certeza não foi tão útil quanto seria no jogo passado. Rite of Flame pra 4 humanas. Já dá pra estourar o sintetizador, se quiser. Uh, Name Sticker Goblin pra adicionar 6... Nossa, pra vocês verem como a mão do Turbo Head tava boa. Era só realmente a falta desse terreno pra fazer as coisas começarem a girar. Não, e achou o Crimson Fleet ainda, meu Deus. E uma Canoneide! Que não pega os piratas, sendo que nós temos piratas bem importantes ali na mesa do Turbo Head. Cara, que turno explosivo. E vocês veem o que que essa montanha que o Turbo Head achou do topo resolveu toda a situação. Claro, nós temos ali duas criaturas que ainda ficaram vivas por parte do White Winnie, mas a situação melhorou muito pro Turbo Head, com esse draw ainda do Monarca, roubando o Monarca, deixando as criaturas vivas. E por isso que essa questão do Canoneide versus Breath Weapon é tão importante. Vocês veem que se fosse uma Breath Weapon, a mesa inteira do Turbo Head já tinha ido pras cucuias, mas não. Com a Canoneide conseguiu ficar viva. Mas infelizmente o White Winnie achou o Journey pra conseguir remover de jogo o Comodoro 5 barra 2 com atropelar, complicando de novo a situação pro Turbo Head. Cara, que jogo, hein? Que vai e volta. Quando o Turbo Head tava se recuperando, o White Winnie acha o Journey e aí pressiona novamente, roubando o Monarca. O Turbo Head não tá querendo deixar. E o White Winnie fez o Prismatic pra vermelho pra conseguir se manter com o Monarca, tentando apertar um pouco mais a situação do Turbo Head, que tá precisando de card draw. E a gente vê o Turbo Head fazendo com o Dot Rebirth no Sintetizador, revelando uma Canoneide que não poderia ser castada. E jogando uma Sunstone Needle. Ok, vai ter até 3 manas turno que vem, só que só tá com uma carta na mão. Turno do White Winnie, que também agora é importante lembrar que tá com o Prismatic no cemitério. Pode jogar um pouquinho mais defensivamente. Perturbou, né? Fez o Disturbing, acho que é Perturbar em português. Pra retornar o Lunarque Veteran pra mesa. E, nossa, achou um Crimson Acolite. Agora a situação do Turbo Head. Acho que foi o último prego no caixão, porque a situação agora tá inviável. Essa proteção contra Vermelho vai fazer com que o White Winnie possa roubar o Monarca e a dianteira o quanto que ele quiser. E também vai conseguir trocar com essas criaturas quando elas estiverem atacando, sem perder as próprias criaturas dele. Então, nossa, a situação do Turbo Head tá triste. Com 6 de vida ainda, perdendo na questão da vida. Eu já não vejo uma salvação pro Turbo Head a partir desse momento. E que jogo, hein? Que jogo. Turbo Head começou super explosivamente. O White Winnie conseguiu segurar. Depois o Turbo Head teve uma reviravolta. O White Winnie voltou com a reviravolta. E o Turbo Head não tá desistindo. Segue jogando. Fez sintetizador. Mas não achou que precisava. E GG foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Essa partida de White Winnie contra o Turbo Head. Sendo que o Turbo Head mostrou tudo o que conseguia fazer. Mas o White Winnie conseguiu segurar ali na unha. Na base do detalhe do Prismatic. Atacando, garantindo o Letal. Segurando, achando as remoções na hora certa. E que partida. Bom, pessoal. Quero agradecer muito a quem ficou assistindo o vídeo até aqui. Quero lembrar vocês também de darem uma olhada no nosso... Apoia-se. O nosso canal de financiamento coletivo. Que muito recentemente bateu uma meta. E a gente tá se preparando pra fazer vários conteúdos especiais. Vai ter live. Que a gente tava sem fazer lives. Mas agora, fim do mês, começamos com as lives. Também a gente vai ter sorteio de cartas para os apoiadores. E além disso, estamos preparando conteúdo especialíssimo. Com um collab com um criador de pauper aí. Nota 10. Que vai participar do vídeo também. Beleza, pessoal? Então os apoiadores estão aqui na tela nesse momento. Se você não é inscrito, dá uma conferida lá. Se você já se inscreveu ou não. Se inscreve aí no canal. Dessa Força pra Nós. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.